Me fala Miguel, já tamo aqui no comecinho de jogo pra gente não perder muito tempo aqui Então bora lá, tô sem o Lorenzo, espero que eu não perca essa vez Porque toda batalha que eu vou sozinho eu perco muito ruim Deixa eu falar o que eu vou... Que eu vou... Sete patch Tá bom Eu queria muito ver o que que... Que que tinha ali Que que tinha ali não Hum, cards da hora, tem um monte de Charizard aqui Charizard, 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 Charizard Charizard, 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 Charizard Três Charizards Charizard, 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 Charizard Charizard Nintails, Pikachu Nintails, Pikachu Venos, Sauron, vou ser estranho E Epson Vamos Esperar que vá, né Esperar o Lucario e o Talonflare Oh, agora que eu vi que tem um Talonflame Um Cinderace e um Talon... Ah, mas tem um deles também, merda Tem um Machamp Hum... Machamp não é legal não Machamp é de Pro Player Eu vou por cima, mesmo por cima é melhor Ah não, roubei aqui do Talonflame Beleza Vou aceitar Opa, level 2 Opa, macaco Caraca, o Talonflame é roubado Pena que eu roubo tudo Pô, pô, pô Tem que comprar a licença do Talonflame depois Talonflame parece um Pokémon da... Eita, pô Pô, tapou Esse cordeiro tá forte Esse cordeiro tá forte Mentira O que? Foi muito rápido esse first goal aí Não, volta aqui Volta aqui Volta aqui Quem deixou você ir embora? Quem deixou você ir embora? Hein? Hum... Foi aquele cara ali, não foi? Foi aquele cara É, foi aquele cara mesmo Foi aquele cinderace ali mesmo Hum... Venha, venha Filha da mãe Eu tô morrendo Tô querendo lutar contra os caras O que que é isso? Deixa eu chupar aqui, velho Ah, meu nosso parceiro já evoluiu já Esquece que eu falei Ele já morreu ali Meu Deus do céu Um monte de gente morreu Ali, ó Bate e corre, bate e corre Deixa os caras lá Deixa os caras lá Eu quero bichinho pra me matar Não tem bichinho, velho Ali Spawnar um bicho ali em cima Opa Dez igreja Eita Venha Venha Isso, vem em mim Vem em mim Vem em mim Vem em mim Vem Vem Ai, ai Vem em mim Vem em mim É isso mesmo Quero que você foque em mim Vem, Talonflame Talonflame, pelo amor É isso Obrigado Obrigado, Talonflame Obrigado Matar o... Eu esqueci o nome desse Pokémon Mano, faz muito tempo que eu não jogo Pokémon Eu esqueci o nome dos bichos já É... Ah, eu esqueci o nome, cara Tem que lembrar Comeu a frutinha aqui pra não morrer Não Eu posso morrer Mas vocês não vão levar nada daqui Vocês não vão levar É, levaram No caso, levaram O Blizzard Isso Ah, eles conseguiram fazer ponta ainda Rotom vai spawnar Tem que estar lá em cima Espero que eles entendam o valor do Rotom E não sejam burros Por favor Um time bom Um time bom Um time bom aqui Tendo um valor Pro bichinho aqui Eu queria atacar o Rotom Não os caras lá de baixo Blazing Gleam Bli Tô bichinho Não, sai daqui Sai daqui Sai daqui, seu merda Sai daqui Sai daqui Sai daqui É meu É meu É meu Matei Pronto Pelo amor de Deus Nossa, o tanto de... O tanto de coisinha que tem... Ah, já tô com 30 Já por isso que eu não tô conseguindo pegar Vai lá, Rotom Vai lá, Rotom Cataprofit Ainda não terminou A gente vem aqui, ó Falta tão pouco 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 Já liberou os canhãozinhos, já? Não, ainda... Ah, é claro que destruíram os caras Me ajuda Tão tudo lá embaixo, esses bosta Olha lá, olha lá Level 10 o cara já tá E ninguém vem me ajudar Ah, mano Ninguém vem me ajudar, cara Aí, os caras vão destruir tudo Porque ninguém vem me ajudar Tá Eu não consigo pegar level 8 Eu só queria pegar level 8 Dá o level 8 aí Por favor Unit move, isso Level 8 não Level 9, isso Vem aqui, Scorpione Blastoise É você que eu quero Vem a Blastoise Vem a Blastoise Filha da Mãe Filha da Mãe Fugiu Deixa eu pôr 10 aqui logo Pra já Pôr um fim Isso aqui 4, 3 Nossa Como chegou tanta gente aqui 3 Volta 2 Volta 2 Ai O Cinderice tira muita vida, cara Olha isso Não Sai daqui Não, sai daqui Blastoise De mim você não vai conseguir ranar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Deixa o Rotom Deixa o Rotom A gente pode destruir isso aqui Falta só mais 2 Ah, não Falta só mais 2 E ninguém vem me ajudar Tem um monte de cara lá embaixo Tipo o Greninja Não tá fazendo Nada lá embaixo Nada Não tá fazendo Autos Nada Lá embaixo Deixa eu dar uma evoluída aqui Pro level 1 Level 11 aqui Pelo menos Por favor Deixa eu evoluir Pro level 11 Antes que eu morra Porque não vai dar Não dá Pra bater nos caras assim Tem que Parar pro level 11 Meu irmão Oh, merda Oh, na moral Me ajuda aqui Ajuda Ajuda Por favor Ajuda Os caras não me ajudam Ah lá Destruíram Tô falando que São Lourenço Eu perco muito feio São Lourenço É de praxe Eu não consigo Ver se esse Lourenço Tá no time Não Papo level 12 Aqui Tem muito o que fazer Os caras não fazem nada Papo level 12 Ficar esperando No zap dos Tem isso também Mas tá aqui O bichinho Olha lá Vem os blastois E os caralho A4 ali em cima Olha lá Olha lá Olha lá A gente usa o Blizzard Isso aqui Acho que tá com pouco Isso é bom Isso é bom Mas destruímos Uma Eu vou na de baixo Foda-se Eu vou na de baixo Foda-se Eu vou na de baixo Por que que tá vindo Tudo pra cima de mim Eu não sei Eu só sei Que eu vou na de baixo Saia fora Saia Saia Mano O que que você quer comigo Cara O que que eu fiz pra você Por favor Me deixa em paz O que que eu fiz Nossa Passou um cara Level 6 ali Impressão minha O cara tá level 9 ainda O cara tá level 9 ainda Cara Cara O que que você tá fazendo No jogo aqui No No Aqui no Aqui no Aqui no 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 Ai ai Esse endereço Não tinha nada a ver Com a porra da história Esse endereço Olha isso Mano Perdemos 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 Tem como Não perdemos Perdemos Nós não ganhamos Nem se o jogo Quisesse Nós ganhamos Vamos ver se nós Quisesse Nós ganhávamos O jogo Olha isso Cara level Os cara level 14 Olha isso Ganhamos Perdemos Perdemos Como não Tem como não Perdemos Tipo 3 cara Level 12 Contra um Level 14 É impossível Ganhar Olha isso Fora que meu Esse peixe não está Carregado Nossa Peguei 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 Esse aqui Esse aqui é bom Esse aqui é bom Esse aqui é legal Esse aqui é da hora Top Da hora Interessante Venha 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 Vocês nunca vão Pegar Vivo Vem Estou distraindo Só estou distraindo Vocês aqui Para o meu time Ganhar O pai está forte O pai está forte Vem Nossa O teu cara Level 15 O Machamp Não apareceu O jogo Inteiro Ele apareceu Agora Nossa Mas eu estou dando Uma sova No Machamp É mas perdemos Pelo menos Matamos o Machamp Perdemos Perdemos Nossa Nossa eu tinha 50 pontos Cara Não tinha muito O que fazer Nossa Que tristeza Ah Véi Eu tenho que ter Depois dessa Eu vou deixando O vídeo por aqui Galera Eu estou triste Estou depressivo Olha Véi Eu vou dar um like No cara Vamos dar um like Vamos dar um like Like é legal Like é legal Like é legal Vamos dar um like Nos caras É isso galera Vou deixando o vídeo Aqui por aqui Espero que vocês tenham gostado Amanhã tem mais Sempre tem mais Falou gente